Então, eu vou mostrar para você os tipos de shapes mais utilizados quando se trata de power chord. Então, o mais, o basicão mesmo, o principal, é aquele em que você coloca o dedo 1 na fundamental e o dedo 3 na quinta. E você tem isso aqui. Pode ser feito, então, na corda, com a fundamental na corda Mi, mais grossa aqui, a de cima, a sexta. Agora, utilizando esse mesmo acorde na quinta corda, fundamental aqui na quinta corda, nessa posição aqui, você tem o dedo 1 e o dedo 3. A gente pode fazer também com a fundamental na quarta corda. Então, a fundamental aqui e a quinta aqui. Agora, antes de eu mostrar toda a diversidade de acordes, de power chords, tem uma questão básica, que é as notas mortas. Que você viu naquela parte do vídeo. Quando eu tenho que matar notas, o recurso vai estar muito no dedo 1. Então, por exemplo, um acorde feito aqui. Vamos pegar aquele shape que eu tenho, que estava naquele gráfico lá. O dedo 1, dedo 3 e dedo 4. Isso aqui é um power chord na posição sol. Então, eu tenho que ouvir essas três notas daqui. Essas três de cima. Essas três de baixo aqui, supondo que eu colocasse o power chord aqui e não me preocupasse em matar, olha o que ia acontecer. Terrível, né? Está sobrando aqui a primeira, a segunda e a terceira. Então, a dica é a seguinte. Quando você coloca o dedo 1, essa curvatura aqui, deixa eu tirar os outros dedos aqui. Essa curvatura aqui, você está matando a terceira, a segunda e a primeira corda. Ele encosta aqui, né? Essa curvatura do dedo encosta aqui. Então, você vai tocar. Essas três aqui não saem. Só sai esse ruído que ajuda na pegada do power chord. É até legal esse ruído junto. Ele faz parte do som. A gente não escuta como nota, mas ele faz parte do som. E olha o que acontece. Sendo assim, você tem toda a amplitude da mão para fazer ritmo, para tocar de cima para baixo, de baixo para cima, que não vai ter problema nenhum. Não tem problema nenhum. Quando a fundamental está na corda 5, na corda Lá, usando esse shape de novo, 1, 3 e 4. Aqui embaixo, você dobrou o dedo 1. Esse dedo aqui, o dedo 1. Você dobrou e matou as duas de baixo lá que sobraram. E a de cima aqui, o que acontece? Esse dedo aqui que está sobrando, você encosta. Esse som também vai ajudar na pegada. Então, eu palhetando tudo aqui. Pode sentar a mão, agora que não tem problema nenhum. Com a fundamental na corda Ré, na quarta corda, O shape, ele muda um pouco. Esse terceiro dedo aqui, o dedo 4 aqui, ele anda uma casa para frente. E esse dedo ajuda a matar as cordas de cima aqui. E essa última que sobrou, eu estou matando com o dedo 1. Então, olha o que acontece. E aí, olha o que acontece. Olha o que acontece. E aí, olha o que acontece. E aí, olha o que acontece.